E nasci a sexta-feira Com barbas e cabeleira Mas parecer a um anticristo Que até o senhor padre queira Que é um homem de sabedura Nunca dá-la ver a bicho E eu fui a Vila Franca Esconchado numa tranca A morte de uma galinha O que ela tinha no pão Sete pões e um macaco E um soldado da marinha Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê lhe armaz Eu fui à Praia de Rocha Sabado no meio da loja Ver se o mar estava manso Encontrei lá uma garofa Toda emulhada roupa A dormir sem descanso Eu fui de Lisboa à Sintra A casa da Tia Jacinta Para me fazer uns calções Mas a pobre criatura Esqueceu-se da mentira Para as minhas precisões Põe aqui o seu pezinho Devagar, devagarinho Se vai à Ribeira Grande Eu tenho uma carta escrita Para ti, cara bonita Não tenho porquê lhe armaz Toda a moça que é bonita Se ela chora ou se ela grita Nunca haver de nascer É como a maçã madura Da quinta do padre cura Todos lhe querem comer É como a maçã madura